Qual foi o pior enquadro que você já tomou? Mano, o pior enquadro foi na porta de frente para o prédio, de frente para a portaria do prédio. Do prédio que você ia fazer? Ou o que você fez? Eu ia fazer, mano. Caramba, mano. Os caras já ganham antes de você fazer. A viatura virou na esquina, nem nós tínhamos visto ela do nada. Mas vocês já estavam na ação, estavam subindo? Não, era prédio até de portaria, nós íamos atravessar a rua para entrar no prédio. Caraca, cara. Sabe quando você põe o pé assim no asfalto para atravessar a rua? Aí os caras já abordaram. Foi. E aí, como é que foi? Foi tristeza, mano. Foi um mundão feio. Esmalte, você é louco. Cara, aí você estava com esmalte? Pritão. Os caras em quadro já falaram o que está fazendo. Ah, nós está pichado, nós vai pichar. Aí os caras falaram, então toma. Já jogava real, né, mano? É para não pensar em outras coisas, né? Exatamente. Mas e aí, vocês estavam de quê? De busão? Vocês foram embora como? Nós estávamos de ônibus. Nós estávamos de ônibus? Aí que é mais louco, né? Você entrar no busão tudo pintado. O pior ainda é que foi o último ônibus que pegou para ir para lá, né? Aí passamos a madrugada inteira para voltar. Esperar o primeiro ônibus. Tudo pintado. E para sair a tinta. Nossa. O esmalte é embaçado. Sofrimento, hein, mano? Esmalte? Está tomando banho até hoje. Eu já tomei banho até hoje. Você está louco? Não, também. Os caras judiou. Judiou. É culpado.